O que você quer aqui? Você vai tirar férias? Não é da sua conta. E por favor, retire-se daqui imediatamente. E se eu pedir pra você ficar? Você não ia querer perder o seu tempo, porque eu não vou ficar. E se eu pedir pra ir com você? E por que você iria querer ir comigo? Porque eu te amo, ela. Eu te amo. Não, mas... Quer que eu te veja, é isso? Não. Eu não quero nada com você. Eu não quero ficar com você. Mas por favor... Muito menos viajar com você. Vai embora, por favor. Então faz o seguinte. Diz que você não gosta de mim. Vai. Diz isso olhando pros meus olhos. Que eu te juro. Eu te juro que você me vê nunca mais. Não é tão fácil assim. Se não é tão fácil, é porque você não sente alguma coisa por mim. Por favor. Eu tô te empolgando, vai. Deixa eu ir junto com você pra qualquer lugar, pra onde você quiser, vai. Tomás, você não tá entendendo. Você não tá entendendo nada. Mas o que eu tenho pra entender, meu Deus do céu? Você me ama, eu te amo. Eu não vou discutir esse assunto com você, Tomás. As coisas mudaram muito. Mas... Mas mudaram muito mesmo. Eu sei que elas não vão voltar a ser como eram antes. Me desculpa, mas eu não consigo acreditar em você. Você pode me dizer que o sol brilha, mas eu não vou acreditar. Eu não vou. Olha, a gente é muito diferente, eu não quero te cobrar nada, mas... Eu só tô querendo te dizer que a gente é muito diferente. Você não sabe o que tá dizendo, né? Eu sei sim. Eu sei muito bem. A gente se atrai, se repele ao mesmo tempo. Aliás, foi você que me disse isso uma vez. E tirando Israel, Tomás, a gente não teve um momento em paz juntos? Nunca? Será que a gente tem que viver dessa maneira, meu Deus do céu? Mas, Pérola, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que tudo pode ser diferente entre a gente. A gente só tem que sair desse ambiente sujo, dessa hipocrisia, desse mundo de traições. Não vem falar de traições, Tomás. Não vem falar desse assunto comigo. Que assunto? Traições. Isso eu nunca vou te perdoar. Mas, meu Deus do céu, eu já te disse que eu não tive nada a ver com aquela mulher e... Eu não tô falando de mulher nenhuma, Tomás. Eu tô falando das fotos que eu vi no seu apartamento. Que fotos? Tomás, não precisa fingir. As fotos do contrato com os japoneses que você fez o favor de cancelar pro benefício da empresa da sua família. Que? É exatamente isso que você ouviu. Você não precisa fingir, Tomás. Mas, isso é uma loucura. Eu não tô acreditando em que eu tô ouvindo. Então nós estamos empatados. Porque eu também não acredito em uma palavra que você tá me dizendo. Escuta aqui. Eu não falei com japonês nenhum, com vietnamita, com chinês, com coisa nenhuma. Nem com tintureiro, tá? Tá bom. Mas eu não acredito. A coisa vai melhor do que a gente pensava. A senhora no controle absoluto da Nerta. E eu quase tomando posse da Aquarel. Era disso mesmo que eu queria falar. Quando é que você vai ocupar a presidência? É quando a Renata me pedir, né? E quando é que vai ser isso? Logo. Muito breve. A Renata tá louca por mim. Louca. Pois então não deixe ela recobrar o juízo, Laureano. Para o seu próprio bem. Não deixe ela recobrar o juízo. Não se preocupe. Onde é que a senhora vai? Era só o que me faltava. Agora tem que dar satisfações ao futuro presidente da minha concorrente. Ah, ah, ah. Ah. É o que ela quis dizer com isso. Então agora sou eu que não te perdoo. De que você tá falando? Eu não perdoo você ter pensado uma sujeira dessa de mim. A melhor defesa é o ataque, não é Tomás? Eu não admito. Você pode pensar tudo de mim. Você pode me achar um maníaco sexual, o que for. Mas eu não vou admitir você duvidar da minha integridade. Entendeu? Acontece, mas que eu não posso evitar. Não sou eu quem procura dúvida. A dúvida tá em mim. Ah, é. Então tá bom. Então eu vou exigir que você fique. Por quê? Porque você não pode partir assim, me achando um traidor. Laureano, eu quero que você me dê dois dias. Só dois dias, só dois dias, pra eu provar pra você que eu sou inocente. Tomás, pra que tornar as coisas mais difíceis de mim? Só dois dias. É a única coisa que eu te peço. Ou por acaso você tem medo de eu descobrir que tá errado, hein? Tudo bem. Eu topo. Acontece que só dois dias. Feito. E por que que eu não deveria estar feliz? Nós conseguimos, Ana Maria, separar a pele e o Tomás. Todo mundo aqui nessa casa tentou. Malvina, Rosália, Matias, mas só nós dois conseguimos. Ai, não vamos falar disso agora, Augusto. E por que não, Ana Maria? As vitórias devem ser comemoradas e hoje é o dia da nossa vitória. É, pode ser. Mas eu acho burrice ficar falando alto. Você não acha, não? Tá. Além do mais, a gente devia era sentir vergonha disso. Ana Maria, por favor, sem escrúpulos agora. Mas tá bom. Você tem razão. O peixe morre pela boca. Vamos conversar na biblioteca. Vem? Vamos. O negócio é redondo, Ana Maria. Você vai representar a Pérola. Isso é o mais importante e nós já temos, que é o apoio dela. Quando você é da parte da Rosália, a presidência vai ser nossa. Só nossa. Isso sem ter que negociar com ninguém. O que foi, Ana Maria? Você não tá feliz? Eu tô. Eu tô feliz. Eu só queria conseguir essas coisas sem precisar mentir. Entendeu? Por que a gente tem que fazer isso em Augusto? Olha. Ana Maria, quem é que não mente nesse mundo? Me diz. A Pérola e o Tomás já mentiram bastante. Você não acha? É. A gente só tá ficando em pé de igualdade. Só isso. Mas eles não fizeram mal pra gente. Ai, Ana Maria. A gente só deu um empurrãozinho nessa história. Quem fez o trabalho sujo todo foi o Matias. Ele colocou as fotos na parte automática. A gente só aproveitou a oportunidade. É. Isso chama-se, meu amor, visão empresarial. Não é você que sempre reclama quando alguém entra no seu quarto sem bater? Eu sei. Você tem razão, mas não vim aqui pra ouvir bronca sua. Eu vim pra te pedir uma coisa. O quê? Não vai embora. Realmente, esse seu pedido me surpreende. Acontece que agora eu já decidi, eu vou embora, sim. Eu posso saber por quê? Por que eu não tô feliz aqui? Eu vivo tensa, angustiada. Sempre na defensiva, sempre esperando um ataque a qualquer momento. Eu sei. Eu reconheço que eu mesma te ataquei várias vezes antes. Mas agora não, eu... Eu mudei. Eu também mudei. Antes eu era... Eu era feliz, alegre. Vivia fazendo piada. Vivia falando ditadinhos e frases feitas. Só pra me divertir. Eu sei. E isso é... Era o que mais me incomodava em você. Mas agora eu adoraria ouvir de novo uma daquelas frases. Uma só. Por quê? Me desfrazer. Tá bom. Partir é morrer um pouco. Obrigada, mas eu não me lembro dessa frase. Não é uma frase. É uma verdade. Eu vou partir. Em um ou dois dias. Eu vou partir. Eu vou partir. Quem é? Entra! Ai, ai. Ai, ai. Mas pra que tanto suspiro, Ivone? O que você tem? É que vai embora, né? Ah, é. Eu fiquei sabendo ontem à noite. Veio avisar, né? Não, não veio avisar, não. Eu que fui lá no quarto. A senhora foi... A senhora foi no quarto? É, eu sei que pode parecer estranho, mas... Eu tinha que, pelo menos, fazer uma tentativa pra que ficasse. Muito obrigada, dona Rosália. É, mas não tem jeito mesmo, viu, Ivone? Vai embora. E eu tô sentindo meu coração em pedaços. Uma pessoa assim... Tão querida da gente, né? É, no começo não era, não. Até que no começo eu... Bem que desejei que fosse embora. É. Eu também. Não gostava que chegasse nem perto. Nem que me encostasse a mão. Nem que te encostasse a mão. É, aquela mão boba. Eu não sou boba, não. Eu defendi a minha virgindade em atapa. Que... Que que é isso? Ué, eu não sou dessas, não. Tá pensando que o cara vai... Vai chegando assim... Chega com a bola, dá um drible e vai fazendo gol na cama? Ah, 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 ah. É... Ivone está passando bem? Não, dona Rosália. Eu tô... Doente de amor. Eu sei como é, eu te entendo. Eu também estou sentindo tanto amor. Mas agora já é tarde demais. Vai embora e não há nada que se possa fazer. A senhora também tá sentindo amor? Que cara é mais filho do mapa? Ivone? O que foi? Que cara é essa menina? Zacarias, vai embora. Vai embora? Mas por quê? Assédio sexual. Assédio sexual? E quem é que está assediando Zacarias? A dona Rosália! A dona Rosália tá vindo, meu namorado. Pode? Ah, Rosália! O quê? Rosália! É, Pérola, eu preciso que você venha no meu apartamento hoje à noite. Não, eu não quero te levar pra cama. Eu só quero que você descubra quem que é o verdadeiro traidor. Hoje à noite você vai descobrir toda a verdade. Que história é essa que a Pérola vai embora? Bom dia. Sem ironia, Rosália. Por favor, diga logo. Ela vai embora. Você expulsou a nossa filha? Não, não deixa a mim. Eu sei que muitas outras vezes eu expulsei realmente a Pérola daqui. Mas agora eu não quero que ela vá embora. Não deixe, Benjamin. Faça qualquer coisa. Qualquer coisa. Mas não deixe a Pérola ir embora desta casa. Eu não quero que minha filha vá embora. Eu não quero. Você sofreu ou não sofreu assédio sexual nesta casa, vai, admite. Mas é claro que não, Ivone. Pelo amor de Deus, eu só que você põe umas coisas na cabeça que eu não entendo. Quem quer fazer uma coisa dessas comigo? A patroa. É. Ela é cega, velha, mas pelo jeito não tá morta, não. Pelo amor de Deus, respeita a Dona Rosália. Escuta aqui, Ivone, você acha que eu tô tão gostosão que por onde eu passo eu vou despertando paixão, é? Acho. Acho você bem gostosão. Não adianta ficar cobertando a velha. Eu sei muito bem que você tá indo embora por causa dela. Não, Ivone. Não é por causa da Dona Rosália que eu vou embora, não. É por tua causa. Por minha causa? Ai, Zacarias, o que que eu te fiz? Eu não te fiz nenhuma sem-vergonhice. Pelo amor de Deus. Tati, deu um tapa, mas... Eu juro, foi do coração. Eu sei, Ivone. Você não fez nenhuma sem-vergonhice comigo, mas você fez coisa muito pior. Você conquistou o meu coração, entende? Ô, gatinha, eu te amo tanto. Eu tô perdidamente apaixonada por você. Sei. Dá pra perceber. Todo mundo percebe que nesta casa é isso. É por isso, Ivone. É por isso que eu vou ter que ir embora daqui. Eu tenho que te proteger. Me proteger do quê? De mim. Eu tenho que te proteger de mim. Mas... mas por que eu não tenho que me proteger dele? Por isso que eu tenho que ser uma mulher que é complicada. Obrigada. Obrigada. Então é isso que eu quero de você, Elias. Você precisa ser mais forte, ter mais iniciativa, ter mais ambição. Ah, vó, eu faço o que eu posso. O que é que está acontecendo? O que é? Com você, estou perguntando o que está acontecendo com você. Está deprimido? Vó, eu estou mesmo. Motivos não me faltam, viu? E eu posso saber que motivos são esses ou é algum segredo de Estado? Ah, vó, o Brasil inteiro já sabe, eu vou ser pai. A Lucila está me pedindo o divórcio. Excelente. Excelente. Lucila, sua mulher está de parabéns. O que a senhora está querendo dizer com isso? Eu estou dizendo que a Lucila está de parabéns porque ela fez uma coisa que eu deveria ter feito na primeira vez que descobri uma traição do meu marido. Quando estiver tudo certo com os japoneses, nós poderíamos fazer uma grande festa para o lançamento dos produtos da linha Europa que eu estou idealizando. É, mas é, é um pouco cedo para pensar nisso, você não acha? Renata, nunca é cedo demais para pensar. No primeiro mundo, se planejam as coisas com grande antecedência. É, é, mas para planejar a gente precisa tomar decisões e eu não estou querendo fazer isso por enquanto. Mas por que? O mundo nos está sendo oferecido de bandeja. Justamente por isso. Claro, é uma oportunidade rara e eu, eu não quero fazer besteira. Tá bem, eu entendo. É responsabilidade demais. Tudo bem. Dedique parte do seu tempo para pensar melhor. Mas, pense rápido. Um minutinho. Alô? Momentinho só, por favor. É uma ligação particular, você se incomoda de me deixar sozinha? Não, que isso, claro que não. Renata, pense. Mas não demore muito, tá? Alô, Mariana? Pode passar a ligação do empresário japonês. Ai, como é que você vai com tanta pressa? Eu vou atrás dos japonês. Você que está aqui? Claro que sou eu que estou aqui. Mesmo porque se eu não estivesse por aqui, eu ia estar morrendo de saudade de você. Ai, não faça as coisas. Mas eu acredito. Por que você fica aí mentindo para mim? Olha aqui no meu olho, olha. Não são olhos de um homem apaixonado, não? São olhos de um bezerro desmamado. Mãe, mas se você está apaixonado por mim, por que você vai embora? Ô, gatinha, já te falei. É para te proteger de mim, é por isso. Mas por quê? Você é a cólota? Você é viciado em jogo? Você bate mulher? Você é gay? Não, Ivory, pelo amor de Deus! O que é isso? Eu... Eu não quero que você se envolva na minha desgraça. Eu tenho uma... Uma dívida com a justiça. Uma dívida? Com a justiça? É. É isso mesmo. Oi, o que você está fazendo agora? Ué, se você tem uma dívida com a justiça, eu te presto. Aí você paga e a gente resolve. Aí a gente pode casar, tem fila de menos, já fica com a roupa, com a joia. Vai! Quanto que você está devendo? Fala com o paladuco! Vai, dá! Hum, é mais beca! Mas como? Você também? É. Tomás me convidou para hoje à noite. Vai ser uma reunião uma três. Se é que ele não convidou, mais alguém. Mas calma aí, eu não estou entendendo. Tomás disse que só eu ia tomar conta dos assuntos jurídicos dele. É, porque ele vai viajar para a Europa e vai deixar tudo na minha mão. Mas ele também te chamou? Por favor, Augusto, não começa com ciúmes profissionais. O Tomás tem muitos interesses em São Paulo. Vai ver que parte da neta fica com você e parte da aquarela fica comigo. Acho que é uma decisão inteligente. Mas então nós vamos ser concorrentes? É. É a lei do mais forte. Quem ganhar, fica com toda a representação. Mas para que a gente vai se preocupar com isso? Se nós podemos fazer um acordo? Certo. Saúde, sócio. Saúde. Não liga não, é que eu ainda estou muito eufórico com o que me aconteceu hoje. Parabéns, eu já não tive tanta sorte. O que é isso, Matias? Olha a moda. Com uma tacada só, você tirou Tomás da jogada e ainda separou ele da pérola? É. Mas todo o meu esforço foi em vão. O meu objetivo principal era ela e se perdeu. Mas não fica triste, não. Tenho certeza que com o dinheiro que nós vamos faturar vai servir de um bom consolo para você. Um bálsamo. Uma compensação. Mas nunca um consolo. Agora eu... Eu estava pensando em uma coisa que eu... Que eu não estou entendendo. Por que que Tomás ia querer encontrar nós dois de uma vez só? Não é lógico. Por que que ele vai mostrar todas as cartas assim? Eu também acho esquisito. Ou Tomás é muito tonto. Ou ele vai aprontar o clube. É por isso que eu estava pensando e queria te fazer uma sugestão, Matias. Que só um de nós fôssemos encontrar o Tomás. O que você acha? Você nesse caso. Por que não? Você confia ou não confia em mim, Matias? Isso não é pergunta que se faça entre advogados. Eu acho que nesse caso você pode ir primeiro e depois você me conta. Sinceramente, eu não estava a fim de mesmo. Ai, não, 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 Ivone, pelo amor de Deus. Chega, chega, não me enche mais o saco. Eu não estou te enchendo o saco. Ei, grossura. Só quero terminar o que a gente começou. Tá. O que mais que você quer que eu te diga? Nada. Eu não quero que você me diga nada. Eu que vou dizer. Você é um mentiroso. Por que que você está dizendo isso, hein? Você acha que eu acreditei naquela história de dívida com a justiça? Ivone, por que eu ia te mentir sobre uma coisa tão grave quanto essa? Sabe por quê? Pra você se livrar de se casar comigo. Claro. Você fala que não tem dinheiro pra casar. Mãe de mel, filhos, shopping, roupas, joias, essas coisas. Porque você é um pão duro. Por que você não admite que você não gosta de mim? Porque eu te adoro. Ai, eu não quero ver isso. Não, senão eu vou acabar acreditando. E eu sei que pra você é muito mais importante o bolso do que o coração. Pelo amor de Deus, Ivone, vê se você me entende. Quando eu falo pra você que eu tenho uma dívida na justiça, Ivone, eu não tô querendo dizer em dinheiro. É tempo. Tempo, entendeu? Anos, meses. Deu pra entender? Como que alguém deve tempo? Não, Ivone, eu não tô devendo tempo. São eles que me devem. Entendeu agora? Não. Ivone, presta atenção. Ivone, eu vou pra trás das grades. Eu vou ser preso. Eu vou ver o sol nascer quadrado. Eu vou pro Ximingó. Ivone, eu matei uma pessoa. Eu matei uma mulher. Eu matei uma mulher. Eu preciso ir. Tô cansada dessa gente me rodeando aqui. De mim também. Não, claro que não. Eu menti para você. Deixando que você acreditasse que a Renata fosse a sua mãe. Foi uma situação muito difícil para mim, acredite. Porque se você soubesse quem era a sua verdadeira mãe, você iria sofrer muito. Eu não queria isso. E ela ainda não sabe demonstrar afeto por você. Eu sei. Eu sei, está tudo bem. Eu sei que a sua intenção foi boa. Eu até tenho que te pedir perdão se eu fui tão intransigente. Eu não sei o que aconteceu comigo. Quer dizer, talvez eu até saiba. Tinha tanta mentira em volta de mim que mais a sua mentira eu não aguentei, entendeu? Mas a única verdade que eu tenho dentro de mim é que eu gosto de você, é do fundo do meu coração. Isso vai ser sempre assim, não vai esquecer, hein? Não, eu não vou esquecer nunca. Eu também queria que você não esquecesse de uma coisa. O quê? Eu queria que você me fizesse uma promessa. Você nunca mais vai me dizer quem é a minha mãe e nunca mais a gente vai falar sobre ela. É, Ana. Você tem certeza disso que você está me pedindo? Absoluta. Vai, pai. Promete pra mim. Eu não concordo. Tenho que prometer, né? Obrigada, pai. Obrigada. Bem, eu acho melhor você ir. Mas por quê? Ai, Gauriana, eu estou com uma dor de cabeça tremenda. Você está me chamando a desculpa, hein? Que isso? Você está me chamando de mentirosa? Não, não, claro que não. Tudo bem. Amanhã a gente se vê na empresa. Tá bom. Eu já fui embora? Graças a Deus. Ai, não sei como é que você aguenta esse velho. Ele é asqueroso. Pior do que isso, Lucila. Mas eu tenho que aguentar mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. A Perla está preparando uma grande surpresa para o Laureano. Não era? Não. Ela era sua esposa. Ela te chifrou. E você pediu o divórcio. Ela não era minha esposa. Ela não deu o divórcio. Aí você ficou com raiva dela e... Cortou o pescoço dela fora. Eu não cortei o pescoço dela e ela não era minha esposa. Aí você ficou viúvo. E depois resolveu passar conversa na primeira trouxa que aparecesse. Era isso que você ia fazer comigo. Ia me matar depois, não ia? Não, não ia me matar. Ai, solta! Ivone, desculpa. Desculpa, Ivone, desculpa. Mas, pelo amor de Deus, vê se você me entende. Ivone, ela não era minha esposa porque eu nunca fui casado. É isso. É isso que eu falo. É o seu medo. Seu medo de casar. Medo de assumir o compromisso. Medo de responsabilidade. Eu não vou ser colombina de ninguém, ouviu? Não é colombina, Ivone. É concubina. Ah, e ainda admite. Veja só, meus caros pimentões aqui presentes. Pelo amor de Deus, eu não estou admitindo. Que droga! Olha, eu só me caso se for no papel passado. Se não, eu prefiro morrer solteirona. E me dizem! Oi, você chegou à minha tarde, né? Eu sinto muito eu me trazer com meu pai. Eu vou logo te avisando que eu não tenho muito tempo a perder, hein? Cadê a prova que você queria me mostrar? Ainda não chegou. Ah, é? E eu posso saber quando é que a prova vai chegar? Acabou de chegar. Alô? Oi? Não, pode mandar subir. Quem é? O Augusto. O Augusto? O que o Augusto veio fazer aqui? Bom, isso depois eu te explico. Mas primeiro você vai ter que se esconder. Quer dizer que vocês fizeram as pazes. Voltamos a ser pai e filha. Ah, Benjamin, isso me deixa tão feliz. Me tira um peso do coração. Eu estava sentindo tanto remorso pelo afastamento de vocês. Mas é bom que você sinta remorso. É sinal que a sua consciência está melhorando. Sinal que você terá salvação. Ah, não brinque, Benjamin. Você sabe muito bem que eu não posso dizer para a Pérola que eu sou a mãe dela. Ah, mas quanto a isso você não precisa ficar preocupada. A Pérola me fez prometer que eu não dissesse nunca quem é a verdadeira mãe dela. Aliás, ela não quer nem saber quem é a mãe. Como você já sabe, eu estou de partida para a Europa. E eu quero que você e uma tia sejam os meus advogados aqui. Eu não tenho mais ações na Lanerta. E eu não quero esperar os trâmites legais. Eu quero que vocês cuidem disso para mim. Tudo bem, eu não vejo problema nenhum. Mas eu preciso saber de uma coisa. Augusto, o que você tem a ver com a cilada dos japoneses, hein? Cilada? Que cilada, Tomás? Augusto, por favor. A gente já se conhece há muito tempo, tá? Nós sabemos que a gente está numa guerra. Numa guerra, a gente usa as armas que tem. Então não insulte a minha inteligência mentindo para mim, tá? Porque está na sua cara. Você tem alguma coisa a ver com essa história. Não, não tenho, não. Augusto, olha, eu não estou te culpando. Muito pelo contrário, você até fez um favor para mim, porque eu já estava querendo ir para a Europa já faz tempo. Eu quero me ver livre daqui desse país. Esse seu plano só foi o último empurrozinho que eu precisava, tá? Eu só quero que você me tire uma dúvida. Você tem alguma coisa a ver com essa história, não tem? Hum, não, Tomás, eu não tenho, não. A ideia toda foi do Matias. Ah, o Matias? Pois é, está sempre me surpreendendo. Esse cara vai longe, hein? E qual foi a sua parte, hm? Bem, eu... Na verdade, eu só tive a ideia de mandar a Ana Maria trazer a Pérola aqui para ver aquelas fotos que o Matias deixou. As fotos do contrato. Aham. Sei, sei, sei. E vocês queriam me separar da Pérola? Para dividir as ações, né? Mas você estava usando a Ana Maria, não estava? Ué, Tomás, a Ana Maria é neta da Rosália. E ela tem uma boa parte da herança. Eu sei disso porque eu conheço o conteúdo do testamento a fundo. Ah... Mas, por que que o Matias fez isso? Porque aquele idiota se apaixonou pela Pérola. E você está apaixonado pela Ana Maria. Olha, Tomás... Negócios são negócios, você sabe muito bem disso. É? Eu sei. Eu sei. Rosália? Você não sabe bater, não, Branca? O que é que você tem? Por que é que você está chorando? A minha filha, Branca... A minha filha... Ela nunca vai me aceitar. Nunca. E só? Mostra aí. Será que um dia você vai poder me perdoar? Não sei. Talvez... Quem sabe... Um dia... Pode ser... Tipo... Hoje mesmo. Obrigada, Tomás. Foi muito injusta com você. Não, não, esquece, esquece. Agora eu só quero saber dos nossos planos. Planos? Que planos? Nosso casamento. Tomás... Eu não quero casar com você. Eu não quero. Eu não quero.